Eu aprendi uma família de artistas, né? Minha mãe, na época, ela era uma cantora de feresta, hoje ela é uma cantora com a Jane. Minha irmã também cantora de forró, as duas, nesse universo, e eu nunca pensei que eu fosse seguir também. Podcast Cultura é Nacional. Acompanhe e curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. O programa é Tudo Brasil. Hoje conversa com uma jovem revelação, podemos assim dizer, que vem da Bahia. Raquel Reis é de Feira de Santana, nasceu uma família de artistas e tá aí, né, se destacando nas plataformas de música, nos streamings e nas rádios também. Oi, Raquel, como vai? Tudo bem? Oi, tudo bom, prazer e obrigada pelo estar. O prazer é nosso em ter você aqui no programa É Tudo Brasil. E a gente já começa pedindo pra você falar um pouco mais de você, né? Nós estamos falando aí pra várias partes do país, pra aqueles que ainda não conhecem. Como foi que a música, né, começou na sua vida? Você vem de uma família de artistas, mas houve um momento, aquele start, falou assim, olha, eu vou cantar. Como é que foi? Olha, eu comecei, eu tenho de uma família de artistas, né? Minha mãe, na época, ela era uma cantora de ferestas, hoje ela é uma cantora evangênica. Minha irmã também cantora de forró, as duas nesse universo. E eu nunca pensei que eu fosse seguir também. Na verdade, eu lembro que ocorria muito disso daí, eu não queria de jeito nenhum. E aí, em 2016, um primo meu me chamou pra cantar, as pessoas sempre falavam que minha voz era muito bonita e tal. Aí uma vez eu acreditei e fui lá, né? Fui fazer uma apresentação. Depois disso, passei dois anos seguidos fazendo bazinha, aniversário, casamento, tudo que me chamavam, eu tava lá no meio. Aí depois disso, em 2018, eu dei uma pausa, porque eu já tinha, já tava um pouco cansada da Rosina, já tava um pouco desgastada, né? Eu já não queria fazer isso e queria estudar. E aí eu fui estudar, depois eu fui entendendo o meu processo como compositora, fui de ler que eu queria cantar coisas minhas. Até que em 2020, né? Eu fui correr atrás de conseguir fazer isso daí. Até que em 2020, eu lancei minhas duas músicas, Sossego e Ventilador. Depois disso, eu nunca mais parei, né? Até agora, eu não tenho parado. Muito bom, que legal. Você, tocando no barzinho, você tinha algum artista específico? Ou você tocava de tudo, aquela velha história de atender, muitas vezes, pedidos? Como é que foi essa experiência? Ah, eu não atendia muito, não. Mas também tá porque a minha memória é meio ruim. Então eu decorava, eu tinha um repertório, eu decorei um repertório de 50 músicas. Eram umas 4 horas, 3 horas de repertório. E aí eu não sabia que elas ali também. E era variável. Não, eu não decorava mais nenhuma. Mas era... Não, era variável, assim. Seria MPB, samba e reggae, né? Era mais... Na maioria era MPB. Tinha locais que reclamavam do meu repertório, que diziam que o meu repertório era muito triste, que tava passando o clima do povo. Mas eu não mudava, não. Mudava, seguia firme e forte com ele. Mulher também sofre com aquela história de um bêbado lá na frente. Toca Raul! Ai, meu Deus! Tu é doido? Todo dia tinha um bêbado me atormentando, me perturbando. Ah, sempre, né? Eu tô falando da minha... É, um dos grandes desafios... Sempre, sempre. ...de músico de barzinho é aguentar os bêbados, né? Ai, meu Deus! Era minha plateia. Mas dá uma boa experiência, né? Pra depois... Pra estúdio, né? É, isso é cansativo. Foi cansativo, foi desgastante. Tinha um período que eu já tava revoltada, mas foi um aprendizado. A gente precisa passar, né? A gente precisa começar de algum lugar. Claro, com certeza. E a sua música hoje? A gente percebe, óbvio, né? Elementos da música da Bahia. Ali o pagodão baiano, por exemplo. Mas você traz elementos do eletrônico também, né? É, é bem misturado, né? As pessoas sempre me perguntam isso. Eu acho que isso é porque eu já sou bem eclética no meu gosto pessoal. Eu escuto muita coisa aleatória. E isso acaba influenciando, né? Com as coisas que a gente escuta desde pequeno, né? Às vezes, por osmose, a gente escuta, a gente aprende. Sim. E as coisas que eu realmente escuto ali no meu dia a dia, que eu não paro de ouvir. Então, isso tudo ali se funde na hora dessa construção da nossa identidade. Eu não sei exatamente definir meu estigma, mas eu encontro ali de chá, MPB, pagodão. Legal. Nossa, né? Tem de tudo. Ô, Raquel, você ainda mora em Feira de Santana? Moro em Feira de Santana. Moro aqui, nessa correria. Todo final de semana, quando tem show, ir pra Salvador, pegar um avião, ir pra um local, tá? E se corre doido aí. Dificulta o fato da gente não estar na capital, pelo menos na capital do estado? A gente já discutiu outro dia desse aqui, né? De artistas dos interiores que, muitas vezes, têm que ir pras capitais. Ainda um pouco aquela história do eixo Rio-São Paulo, aqui, né? Onde estão produtoras, gravadoras. Permanecer no seu local, tem lá suas dificuldades ainda? Ah, é, eu sou revutante. Eu já poderia ter ido pra Ultrasão do Duro, pra São Paulo, mas eu sou revutante. Quero ficar aqui até o último momento, por mim, eu não sairia da minha cidade. E aí o pessoal fala, não, venha pra Salvador. E eu digo, não, pelo menos, venha pra São Paulo. E eu digo, pelo menos pra Salvador, eu vou por enquanto. Depois a gente vê essa conversa aí em São Paulo. Depois é pra onde... Depois a gente vê essa história. Depois é pra onde a música levar. É, pra onde a música levar. Salvador, eu acho que vai ser indispensável, porque tem essa correria de pegar ônibus. E aí, de Salvador, eu ir, porque lá tem um aeroporto. Tem essa dificuldade. Mas pra São Paulo, eu ainda não sei. São Paulo, vamos ver mais pra frente. Mais pra frente, a gente conversa. De forma mais profissional, o primeiro single saiu em 2020, é isso? Isso, saiu em 2020. Inclusive, eu levo músicas novas também do álbum, que vai sair esse ano. Não, é quando eu vou nos festivais. Eu tenho levado, né, pra ver a reação das pessoas, pra complementar o repertório. E esses dois primeiros singles, eles saíram em 2020. E aí, depois, saiu a Pen Costa. Logo em seguida, comecei a trabalhar no EP. Legal. Aí você vai testando as músicas nos shows e tal, vendo a receptividade do público e selecionando as que vão pro álbum. É, vendo se o povo gosta e já dizendo. Galera, o álbum tá chegando. Tá chegando. Já tem data? Ó, a gente não tem ainda uma data específica, mas se tudo der certo, eu lanço esse álbum até agosto, por aí. Agosto. Maravilha. Vamos ficar no aguardo aqui, então, pra conhecer esse trabalho, esse álbum, que você já está em fase aí de produção, né, pensando as músicas. Isso. Logo deve chegar aí pra nós. Legal. Ó, eu quero agradecer pela sua participação com a gente. Atenção aqui na Rádio Nacional. Tá bom, Raquel? Que massa. Eu que te agradeço pelo espaço. Muito obrigada, viu? Um grande abraço pra você. Sucesso. Obrigado. Abraço. Tchau. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. E aí